Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia e eu vou apresentar hoje para vocês uma introdução ao Guarani. Esse é o segundo Polyglot Gathering que eu participo e o primeiro que eu apresento. Vamos lá? Quando nós falamos sobre o Guarani, nós estamos falando de uma língua que é falada aqui na América do Sul, aqui no Brasil, nas demarcações indígenas, nós temos muitos idiomas indígenas, tínhamos muito mais, mas ainda temos, na região amazônica, na região centro-oeste, onde faz divisa com a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, Sul, os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, em São Paulo, nós temos a aldeia Crucutu, nós temos no Pico do Jaraguá, mais uma aldeia indígena aqui na zona oeste da capital, enfim, nós temos muitas, em muitos locais indígenas e também de etnia Guarani e que falam o idioma Guarani e um pouco no Uruguai também, em demarcações e fora das demarcações nas cidades também. O que é o Guarani? Onde se fala o Guarani? Então nesse link aqui eu encontrei as variantes do Guarani Guarani que estão vivas hoje. Segundo a Unesco, Guarani com acento e sem acento são essas as línguas, as variantes. A Vá Guarani, falado na Argentina e na Bolívia, o Guarani boliviano, o Caio Guarani aqui no Brasil, o Guarani Blá, aqui na Argentina e no Uruguai, tem um Blá Guarani do Brasil e o do Paraguai e o Inhandeva Guarani aqui do Brasil, falado no Paraná e no Mato Grosso do Sul. O que eu estou aprendendo é o Guarani do Paraguai, o Guarani de Opará ou Iopará, que significa mistura, que empresta algumas palavras do castelhano, segundo a Unesco. Segundo a Unesco, esses são os números de falantes. Segundo as últimas pesquisas, aqui no Brasil o recenseamento é feito a cada 10 anos do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Era para ser feito ano passado, mas devido à pandemia, será feito este ano. Então, o Avá Guarani, cerca de 2 mil falantes, o Guarani boliviano, cerca de 40 mil falantes, o Guarani caiu a cerca de 20 mil, infelizmente alguns indígenas morreram, foram assassinados por garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, grileiros, ou então não passam de pai para filho, ou o filho fala português. Um Bah Guarani da Argentina e do Uruguai, cerca de 2 mil, aqui do Brasil cerca de 6 mil, o do Paraguai cerca de 8 mil, o Inhandeva Guarani cerca de 10 mil falantes. Essa legenda da Unesco classificou nenhuma como critically endangered, e nem como extinct, mas vulneráveis, definitely endangered e severely endangered. O Avá Guarani, definitely endangered, o Mbá Guarani do Paraguai, definitely endangered também, o Guarani Boliviano, o Guarani Caiuá, o Mbá Guarani daqui do Brasil, e o Inhandeva Guarani vulnerable, e o Mbá Guarani da Argentina e do Uruguai, severely endangered. E eu coloquei aqui para vocês a gramática do Guarani, algumas particularidades, Guarani Nhe, Etequá. A, Xê, Gê, T. A, Xê, Gê, T é o alfabeto. A, Xê e Gê são as três primeiras letras. O T é conjunto, então é alfabeto. Então, eu vou pronunciar para vocês as letras, tudo bem? O Guarani é uma língua bem nasal. A, N, X, E, N, G, N, R, I, I, G, K, L, M, B, N, D, N, G, N, T, N, O, N, P, R, R, C, T, U, U, V, U, 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 e o puço, que é o apóstrofo. No português, nós não começamos uma palavra com R, 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 R. Só no meio da palavra, no Guarani, algumas palavras começam com a pronúncia R, 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 R. E o Y também tem um som diferente do Y para o português, as palavras que foram emprestadas do inglês. Ã, Ã, eu particularmente nunca tinha ouvido uma palavra com esse som, uma letra com esse som. Então, eu peguei alguns exemplos para você, para vocês. Xe, Ã, o puço, o apóstrofo, indica uma parada glotal. Ã, 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 Ã. Então, você não vai ler Xe, Ã, você vai ler Xe, Ã, 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 Eu Falo. Sou O, Carne. Pucá V, Sorriso. Nhe Retu, Beijo. V, A, Felicidade. Avati, Milho. Avati I, Arroz. Xero Hal Ru, Eu Te Amo. Então, olha o R, Ro, Xero Hal Ru, ok? Eu coloquei algumas ilustrações aqui, e essa é uma dessas, delas. O Mate. Aqui no Rio Grande do Sul, é o chimarrão. É chamado de chimarrão, que é esse chá da erva Mate, amargo, sem açúcar. E já virou um patrimônio cultural da Unesco. E o Mate, ele é bebido, tradicionalmente, por várias etnias indígenas, inclusive o Guarani. Vocês também devem conhecer o Tererê. O Tererê contém mate, mas contém outras ervas junto. E no Paraguai também é bebido o Mate. Essa é a infusão. Bom, mas vamos continuar com a gramática. Pronomes em Guarani. Terarangue. Paputei, singular. Xê, eu. Ndê, nê, tu, você. Ndê, rá, e, ele ou ela. Papu, etá, plural. Então, as pessoas do plural. Ndê ou nhanê é nós includente. Então, eu estou conversando com o receptor da oração, e eu incluo o receptor na minha conversa, nesse nós. Ndê ou nhanê. Orê é o nós excludente. Eu estou conversando com o receptor, mas esse nós não inclui o receptor. É eu e ele, ou eu e eles. Orê. Pê é vós ou vocês. Há, e, cuéra, eles, elas. O ndê e o nê, e o nhanê ou nhanê, tem uma diferenciação. Ndê é para verbos orais. Nê é para verbos nasais. Nhanê para verbos orais. Nhanê para verbos nasais. Eu não vou me aprofundar na diferença entre verbos orais e nasais, mas tem uma regra também para você saber qual verbo é oral, qual verbo é nasal. Possessivos. Mbaeva. Essa foto é do site da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio. E aqui eu tenho uma lista de possessivos. Eu preferi comparar com o inglês, que tem os possessive adjectives e os possessive pronouns, ao invés de comparar com o português. Porque o português, o possessivo, é tanto o adjetivo quanto o pronome. É o mesmo. Então, não seria fácil diferenciar. Então, a primeira pessoa do singular, papu tei. A primeira pessoa do plural, opa! A primeira pessoa do plural, papu etá. Segunda pessoa do singular, papu tei. Segunda pessoa do plural, papu etá. E a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, são as mesmas palavras. É a mesma palavra. Então, she é my. She mba e, mine. Mba e, e aí eu pus um exemplo de frase, tanto no Guarani, como no português, como no inglês. Para vocês verem, na prática, como que funciona. Amo de aguá, ha e, she mba e. Aquele cachorro é meu. That dog is mine. Então, she mba e, é mine. Amo va ha e, she de aguá. Aquele é meu cachorro. That is my dog. Então, o she é my. Só que é tudo meu no português. Então, preferi colocar essa listinha em inglês para facilitar a compreensão. O arco e flecha é um utensílio muito comum entre as etnias indígenas para caça e até mesmo para guerra. Aqui tem mais uma particularidade gramatical que não tem no português são as pós-posições. As pós-posições são classes gramaticais que inexistem no português. São termos subordinados. Tem suas palavras correspondentes no português, porém, estas são preposições. Por exemplo, xarraí xerúpe ficaria ao pé da letra eu escrevo meu pai a. Eu escrevo a meu pai. Ficaria eu falo você com. Eu falo contigo. Eu falo com você. Guarani me. Em Guarani. Mas ao pé da letra fica Guarani em. Jajú e xapeve até nos vermos. Até mais ver. Ao pé da letra fica nos vermos até. Então, por isso que é uma pós-posição e não uma pré-posição a qual nós estamos acostumados no português. A lista é enorme, mas eu só separei as pós-posições pé, ndivê, me e pê-vê, que são as preposições a, com, em, até. A lista é enorme. Esse é o cocar. O cocar é um adorno muito comum entre os indígenas. Quando eles estão de luto, eles não utilizam cocar e não se pintam. Verbos em eteva. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Vou ficar aqui no meio. então eu coloquei aqui na direita o papo e tei. Ok. Diferente do português, eu peguei os verbos no presente, que é o primeiro que a gente aprende. A conjugação vai para o final. a desinência verbal de tempo, número, modo. No Guarani é um prefixo, vai no começo do verbo. Então eu peguei dois verbos orais, tá? Para não complicar muito. Cheareco aranducá. Eu tenho o livro. Então o verbo recô é ter. E para che, o verbo começa com a. E o verbo raí, que é escrever, eu escrevo. Então para cada pessoa tem um prefixo. No passado usa-se esse prefixo e mais uma partícula. Nos outros tempos verbais, futuro, mas sempre se usam esses prefixos. inderereco aranducá. Tu tens o livro. Indere raí, tu escreves. Rae ore co aranducá. Ela tem o livro. Rae o raí, ele escreve. Pa pleta, plural. Então para inandê começa com diá, para ore começa com ro, para pe começa com p, para rae e para rae começa com o. Inandê diareco aranducá. Nós temos o livro. Inandê diarraí, nós escrevemos. Ore 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 co aranducá. Nós temos o livro. Ore 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 nós escrevemos. Pe pere co aranducá. Vós tendes o livro. Vocês têm o livro. Pe e per raí. Vós escreveis. Ra e quera ore co aranducá. Elas têm o livro. Ra e quera o raí. Eles escrevem. Números. Papa ra quera papa p quera. Então vamos começar. Vamos passar para cima aqui. Um ptei dois mocoi três mbohapu quatro irundu cinco po o seis vai ser cinco mais um potei sete cinco mais dois pocone oito cinco mais três poapu nove cinco mais quatro por um b e o dez pá onze então é o dez mais um patei doze dez mais dois pacon treze dez mais três papu quatorze dez mais quatro parundu quinze dez mais cinco papo dezesseis dez mais seis papotei é o dez mais cinco mais um dezessete papocon dezoito papo apu dezenove paporundu e o vinte é duas vezes dez mocoi pá vinte um mocoi pá ptei é o vinte mais um vinte e dois mocoi pá mocoi trinta um borra pupa então eu coloquei em cores diferentes para vocês observarem a construção dos números trinta e um borra pupa ptei trinta e dois borra pupa mocoi quarenta irum de pá quarenta e um irum de pá ptei quarenta e dois irum de pá mocoi cinquenta popa sessenta poten poten e pá então o quinze é papo o cinquenta é popa setenta pocoi pá oitenta poapu pá noventa porumbu pá o cem é sa o mil é su e aí o três mil trezentos e trinta e três é mborra pu su mborra pu sa mborra pu pá mborra pu vamos aprender já estamos aprendendo né a oca é uma casa típica indígena é feita geralmente de palha plantas madeira chão batido de barro entupi é oca que originou em português a palavra oca que é oca que é para designar a casa do indígena mas em guarani é oca aprendendo 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 guarani então vamos aprender como que nós dizemos o nosso nome xerera xerera meu nome é re sim nahaniri não assadier é a siesta entre meio-dia e 14 horas eles também têm a siesta assadier pahareve manhã kaaru tarde pahareve noite poram bem vai mal tapenuare porainte bem-vindo bem-vinda muito bem-vindo muito bem-vinda e no plural também bem-vindos bem-vindas aguadje obrigada obrigado o que é isto o que é isso o que é aquilo quero aprender guarani olha os verbos conjugados com a no começo porque é xer porainte você é muito bonita você é muito bonito porain é bem porém você pode também falar da beleza da pessoa tá essa foto são dois indígenas de etnias diferentes se cumprimentando nos jogos mundiais indígenas que acontece aqui no Brasil aconteceu em Tocantins e eu peguei da Veja da revista Veja então se eles dois estão se cumprimentando nós vamos ver agora os cumprimentos em Guarani maitei Guarani agora eu vou pra cá como você está é o oi deles como você está esta manhã é o bom dia então a forma de dizer bom dia é perguntando como a pessoa está boa siesta boa tarde boa noite também como você está esta siesta boa siesta como você está esta tarde como você está esta noite e aí a pessoa vai responder e aí ela pergunta e você aí a pessoa vai falar se ela também está como a pessoa com quem ela está conversando ela vai responder AVEI AVEI é também eu estou bem também eu estou bem esta tarde também eu também estou mal esta noite nomes de pessoas AVAERA Então alguns nomes bem comuns inclusive aqui no Brasil com pessoas que falam somente o português ANAÍ que significa água densa ou voz doce ITATI pedra branca ITÁ é pedra TI TING no TUPI é branco MOROTI em Guarani é branco JASØ é lua JERUTI é a pomba JURITI NHASAINDU luz da lua ou luar URA SEMA lábios de mel saída do mel fluxo do mel URA é mel SEMA é saída então esses são os nomes CUNYANTE CUNYANTE é feminino CUNYANTE é masculino ARAPU UNIVERSO HUAN é a maneira em Guarani que originou de HUAN do espanhol do castelhano QUARARU é SOL que originou de GUARACI também é SOL tá inclusive JASØ é a deusa lua na crença indígena e GUARACI é o deus SOL MAITEI é saudação MARANGATU é sagrado bondoso NHAMANDU é deus criador PAVLO se originou de Paulo ou de PABLO PERU se originou de PEDRO PATAM significa tensão ou então forte rijo vigoroso que originou o nome PIATAM PACAÇU POMBA e o sobrenome PUTANGU PUTANGU é rosa nós tivemos um cirurgião plástico reconhecido mundialmente chamado IVO PITANGUI que se originou de PUTANGU PINDORAMA onde é PINDORAMA? agora eu venho pra cá é o Brasil PINDORAMA então agora eu vou mudar de lugar de novo ai como é que aqui não tô me atrapalhando toda aqui ae não agora sim Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu são as cataratas é uma cidade das cataratas do Iguaçu no sul do Brasil Iguaçu é mar I é água Guaçu é grande então o mar é água grande Iguaçu Sergipe é um estado do nordeste brasileiro Rio do Siris Siris no rio Siri então é Siri em rio P é outra posposição Siri então nós temos um Sirizinho aqui Tocantins Bicos de Tucanos Tucana é o Tucano Tim é Bico o Tucano é uma ave muito linda daqui do Brasil Pará Mar então Sergipe Tocantins e Pará são três estados brasileiros Paraguaçu nós temos duas cidades chamadas Paraguaçu uma em Minas Gerais e outra em São Paulo que é a Paraguaçu Paulista então nós sabemos que Pará é mar e Guaçu é grande né então Paraguaçu é o oceano é o mar grande Caraguatatuba é uma cidade litorânea do estado de São Paulo Caraguatá é bromélia a flor Tubá é muitas então Caraguatatuba muitas bromélias foram encontradas muitas plantações de bromélias nesse município animais Mambacuera Jaguá é o cachorro Baracajá é o gato Anguja é o rato Guirá pássaro Tapiti coelho e tem o Tapiti o Tapiti o personagem da Disney do desenho Robin Hood e temos o coelho brasileiro chamado coelho Tapiti também é uma espécie de coelho Curé porquinho Cururu é sapo nós temos uma cantiga popular que quando nós somos criança nós aprendemos na escola sapo cururu na beira do rio quando o sapo canta a maninha é porque tem frio a canção é grande a letra é grande tá mas essa é a estrofe principal que todo mundo conhece Jaguareteí é a jaguatirica o gato do mato cai macaco upe pato carumbe tartaruga pirá é peixe pirá deu origem a muitos nomes de cidades pirassununga piracicaba piracaia etc e nós temos um fenômeno chamado piracema os brasileiros já ouviram falar os os peixes migram em grupos rios para as margens dos rios onde tem maiores concentrações de vegetais para desovar então lembra da iracema a índia dos lábios de mel então que é do livro do José de Alencar então é saída dos peixes sema é saída piracema é a saída é a migração em grupo dos peixes jacaré jacaré ou crocodilo um borerotoxu elefante jarará é a jararaca é a cobra leão é o leão leão é emprestado do castelhano vaca vaca também é emprestado cavadiu cavalo também é emprestado do espanhol war is over if you want it do John Lennon muitos de vocês com certeza conhecem a música happy christmas do John Lennon e tem um trecho em que eles cantam war is over if you want it e e em 2020 a Yoko e os filhos eu acredito puseram no instagram do John Lennon war is over if you want it em muitas línguas inclusive em guarani nyorairo opama opama é já acabou então você pode dizer já acabou a comida opama tembiu a guerra já se acabou nyorairo é guerra if you want it se você quiser lembre-se que a conjugação começa com r quando é ndê ndê é hipotaro ro é uma posposição é a partícula c se você quiser love John and Yoko war is over dot com hashtag war is over muito bom né agudivetê gratidão a todos quem quiser entrar em contato comigo o meu instagram é idiomística e o meu e-mail é flavescaudelai arroba hotmail ponto com fiquem à vontade pra entrar em contato fazer a pergunta que vocês quiserem lembre-se que eu também estou aprendendo o guarani então pode ser que muitas coisas eu não saiba responder mas posso pesquisar pra vocês um grande beijo muito obrigada estou muito feliz de compartilhar essa experiência com vocês até mais tchau 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 Obrigado.